Bem-vindo à Central das Eleições 2024, uma parceria entre as rádios 105FM, Jaraguá FM, Jovem Pan, Jaraguá do Sul. Estamos dando sequência à nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeitos dos municípios da região do Vale do Itapocu. Desta vez estamos recebendo aqui o senhor Odenir Derete, candidato à reeleição do município de Massaranduba. O encontro, que tem a parceria da Uiarte, será comandado então por uma equipe de jornalismo das três emissoras. Estará comigo, Janice Demetrio, aqui nesta entrevista, Moacir de Camargo, que representa a rádio 105FM e também Jovem Pan FM, como também Gustavo Luzani, que representa a rádio 105FM. Como falei, então, estamos com o candidato Odenir Derete, candidato à reeleição no município de Massaranduba, pela coligação Massaranduba Experiência que Transforma. Composição da coligação aí é PP, MDB, PSD e PL. Massaranduba conta com uma população superior a 17 mil habitantes e tem aí cerca de 13 mil eleitores. Candidato, obrigada pela sua participação, obrigada por ter atendido o nosso convite e, a partir de agora, então, passam a contar os 20 minutos que o candidato tem direito, então, para responder as nossas 20 perguntas. E eu já inicio aí com a primeira pergunta. Por que o senhor quer ser reeleito? Boa tarde a todos. Eu, neste momento, quero ser reeleito porque eu acredito que Deus me deu essa missão novamente, por ser escolhido na coligação de quatro partidos para comandar novamente o município de Massaranduba. Isso foi uma atitude que todos os participantes da coligação escolheram o meu nome para ser candidato, mais uma vez, para Massaranduba ir para a frente. Prefeito Odinir Deretti, seja bem-vindo. Qual a sua experiência para a reeleição ou para o senhor se candidatar à reeleição como prefeito? Eu fui prefeito em 1993, 1996, e lá realizamos várias obras que faltavam no município. Mas não quer dizer com isso que, dentro da coligação, vários deles tinham a mesma capacidade que eu tenho hoje. Por isso, eu vejo que a administração pública, hoje, ela tem que ser um pouco modernizada para que nós olhamos algo daqui a 10 anos, 15 anos, para fazer algo diferente no município. E o município de Massaranduba, se ele é bem administrado, ele tem um crescimento muito bom. É uma pena que eu estou apenas há um ano e três meses agora no governo, como prefeito, mas, mesmo assim, a gente pode presenciar e olhar tudo o que foi feito nesse momento. Por isso, foi a minha escolha. E quem é o seu candidato a vice? Candidato a vice é o Vanderlei Sassi, apelidado de Leca, três vezes vereador. Hoje, tem um escritório de contabilidade, uma pessoa estritamente inteligente e tem a capacidade de continuar os trabalhos do município de Massaranduba, se necessário for. Eu acredito que o Vanderlei, hoje, é um grande parceiro nessa coligação. Ele está no partido do MDB e que pode trazer bastantes recursos para o nosso município. Candidato, o que o senhor considera mais importante para o município de Massaranduba, hoje? Hoje, a maior necessidade para o município de Massaranduba se chama uma nova captação de água, uma nova ETA. Essa que é a realidade. Dando sequência, agora a gente vai entrar nas áreas. A gente quer saber do seu plano de governo. O que contempla, por exemplo, a área da saúde? Quais são os seus planos, prefeito? Eu vou me ater um pouco aqui no plano de governo que a gente fez aqui para a próxima gestão. Porque ela não foi feita só por mim, ela foi feita por todos os secretários, todas as pessoas envolvidas dos quatro partidos, as lideranças do município. Então, eu gostaria até de me ater um pouco aqui ao plano de governo. Mas aqui, primeiro, seria ampliar o serviço de pediatria, construir e equipar uma nova unidade de saúde nos bairros de Benjamin Custante, que inclusive já existem recursos para isso. construir e equipar mais uma unidade de saúde no centro, buscando adquirir os atendimentos da população. Ampliar a lista de medicamentos fornecidos pela farmácia básica. Inclusive, tudo melhorando os exames, raio-x, ultração. Só para ter uma ideia, o raio-x de 200 do ano passado, do mês passado, de 200 pulou para 400. Ultração de 200 para 400. Isso no mês de novembro de 2023, para ser mais exato. Não é do ano passado, é de novembro de 2023. Então, tem várias recomendações aqui na área da saúde. Mas eu vou me ater a essas principais, que é o que o município mais solicita e mais pede. Então, vou ficar nessas aqui mesmo. Para a área da educação, quais os planos que o senhor tem? Na área da educação, várias são os pedidos. Mas, o que o plano de governo citou como prioridade? Adquirir terreno na construção de uma nova unidade de escola em tempo integral na Araci Duarte. Adquirir terreno na região alta, para construir uma nova unidade de escola em tempo integral, que é a Alto Luiz Alves. Adquirir terreno para ampliação da APAI e fortalecer o convênio para atendimento estudantes com a ATEA. Implantar projeto de melhoria de energia elétrica e de energia fotovoltaica, conforme a necessidade das unidades escolares. Revisar a lei complementar 037-2010, profissionais do magistério e analisar proposições de melhoria para o cargo de auxiliar de sala. Dentre vários, essas foram as principais na área da educação. Candidato, na área de assistência social, é uma demanda que vem crescendo dia a dia em todos os municípios. O que o senhor pretende fazer para conseguir atender toda essa demanda que chega e que também vai chegar, caso o senhor for reeleito? Na área da assistência social, nós temos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete itens, nove itens. Mas um dos principais é o benefício eventual da cesta básica. Em 2023, foram 500 cestos básicos, de 500 para 800. O cartão alimentação, o transporte, o transporte para, o transporte para, 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 transporte. A gente segue, então, aqui com a entrevista com o candidato Odenir Derete, candidato à reeleição do município de Massaranduba. Candidato, com relação a planejamento, urbanismo, obras, o que que, quais são as demandas que hoje o senhor julga ser importantes aí para o município e também, qual é a necessidade de Massaranduba hoje? No planejamento e meio ambiente. Isso. Nós estamos aqui no plano de governo, é criar o programa municipal de bem-estar animal, desenvolver iniciativas para a proteção e cuidados dos animais, incluindo educação sobre posse responsável e suporte a abrigos e ONGs locais. Outro detalhe, fomentar o programa REURB, facilitar a regularização fundiária em áreas urbanas. Nós entregamos já de dois anos a realidade de 130 matrículas, inclusive na construção de uma via verde e parques lineares, promovendo o lazer ao ar livre e prevenção ambiental, com chopana, skate e etc. Isso através do FRG. E ampliar a área industrial, Zepherino, Kuklinski e demais localidades, na SC 415 e na área da Botuca. Patrimônio de Botuca. Adquirir terreno para construir uma nova unidade de escola em tempo integral, na Araciduarte. Esse já é outro detalhe, mas essa ampliação do planejamento e meio ambiente seriam esses quatro itens, os principais. Vamos lá, dando sequência. Estamos conversando com o candidato a prefeito, o senhor Odenir Derete, do município de Massaranduba. Bom, a gente já falou aqui, destacou a assistência social, o planejamento, o urbanismo, obras e agora o assunto é a agricultura. O município é essencialmente agrícola, até porque é considerado a capital catarinense do arroz. E tem para o desenvolvimento, quais as propostas que o senhor tem aí para o desenvolvimento da atividade rural e principalmente para a manutenção das famílias na agricultura? A principal solicitação que o povo fez foi ampliar a assistência técnica profissional na agricultura. aprimorar o atendimento ao produtor rural com as máquinas e macadamia através do credenciamento de empresas de terraplanagem, subsidiando o pagamento dos serviços prestados através de legislação específica. E montar uma patrulha mecanizada, onde se pode fazer tudo o que é necessário, como já há anos tinha. E agora nós queremos reorganizar essa patrulha mecanizada. A AMUC, que é uma associação dos municípios de Massaranduba, na região alta, ela atende anualmente mais de 200 famílias com pouco de maquinário. E mais um detalhe importante para os recicultores em Massaranduba, que é uma obra que vai levar de dois a três anos, certamente, é tirar todos os postes no meio das arrozeiras, que dificultam o plantio e a colheta do arroz. Esse, inclusive, é uma promessa do nosso governador Jorginho. E agora falando sobre saneamento básico, ou seja, quais as suas metas, os seus planos para melhorar e ampliar o abastecimento de água, a colheta e tratamento de esgoto, e também a colheta e destino do lixo urbano e rural. O senhor comentou que era algo importante, um dos alvos mais importantes que teria para o seu plano de governo. Esse é um item que é necessário um pouquinho mais de tempo. Em 2022, nós entramos com um projeto na Câmara de Vereadores para ser aprovado uma nova estação de água, uma nova captação, uma nova estação. E, através de um consórcio da Anvali, que Massaranduba, Corupá e Guaramirim, eles entraram nesse consórcio. A princípio, o Xerenda também entrou, mas a Xerenda desistiu e está fazendo por conta própria. Massaranduba precisa de uma nova captação e uma ampliação. E essa é uma base e principal para o crescimento do município. Hoje, se nós tivéssemos água suficiente, nós teríamos mais ou menos 2 mil lotes à disposição. 2 mil lotes, com uma família de duas pessoas cada lote, ou cada casa, residência, daria 4 mil pessoas. Seria 4 mil empregos em Massaranduba, que viria empresas atrás desses empregos. As empresas, automaticamente, viriam para Massaranduba. Mas, infelizmente, foi feita a primeira audiência, a segunda audiência, inclusive com atas de pessoas presentes. Infelizmente, a Câmara de Vereadores, que é oposição a este governo, desde o dia 10 de 4 de 2024, não aprovou ainda. E nós estamos aguardando essa aprovação para mandar para o Tribunal de Contas, para voltar, para dar o seguimento junto a esse consórcio, com esses três municípios. Enquanto que o município, enquanto que a Câmara de Vereadores não aprovar essa concessão, o município não vai ter condições de fazer uma nova captação e de montar uma nova ETA. Porque ela custa em torno de 48 milhões. E, junto com isso, vai entrar a nova estação de água e o saneamento básico, que é a do esgoto. As duas têm que andar junto. Mas, infelizmente, sabendo o que nós iríamos fazer antes das eleições, essas pessoas simplesmente travaram, simplesmente pedem vista, pedem prazo, pedem uma informação, pedem outra informação. E essas mesmas pessoas estão na equipe do adversário, fazendo campanha, que essa administração não está tomando providências para o saneamento básico e também para uma nova estação. É uma pena que Massaranduba está acontecendo isso, que nunca na história de Massaranduba aconteceu isso. Até vou deixar bem claro aqui ao nosso adversário, que é um amigo meu, uma pessoa que eu prezo muito. Mas, se 5 a 4 não deixa nós implementar e fazer essa nova estação de água, imagina se ele ganhar e nós, na nossa coligação, vamos fazer sete vereadores. Vai ser 7 a 2. Imagina, meu amigo, se pau que bate em Chico, bate em Francisco. Como que fica você nos próximos quatro anos? Você vai conseguir prometer, como prometeu para o dia 1º de janeiro, ter uma nova estação de água em Massaranduba? Então, eu peço para observar muito bem o que está acontecendo nessa campanha. Eu acho que não se deve fazer nada contra o candidato. Agora, contra o município, você não deve deixar de aprovar o que é bom. Bom, estamos nos encaminhando para 16 minutos de entrevista. A nossa entrevista tem duração de 20 minutos. Nós já fizemos aí 12 perguntas ao candidato. Vamos para a pergunta de número 13, que diz respeito à defesa civil. Proteção e defesa civil. Candidato, quais são os seus planos e seus pensamentos com relação a este tema? Mais uma vez, eu volto a dizer que a defesa civil tem vários assuntos para ser comentados. Mas, só um que resolve praticamente todos os problemas do município de Massaranduba. Seria fazer uma represa com comporta no rio Massaranduba, para evitar todas as enchentes que futuramente podem vir. E não precisa tirar o alargamento de novas pontes ou modificar a ponte que tem. Se você fizer uma empresa com comporta, nós temos a certeza que vamos resolver o problema das enchentes em Massaranduba. Mesmo porque, eu vou fazer aqui um comentário, que hoje, tipo uma balança. Na nossa coligação entre PP, PSD, MDB e PL, nós temos 31 candidatos federais e estaduais. Temos três senadores, temos um governador. Eu tenho a certeza que essa administração que virá, com todas as lideranças que estão no governo e no poder, eu acredito que vai ser uma das maiores administrações que Massaranduba já viu, por ter tanta liderança nessa coligação. Enquanto que, do lado esquerdo, na outra coligação, existe um deputado federal e dois estaduais. Eu acho que a força para essa coligação que virá aí do PP e MDB, PSD e PL, eu acho que essa resolve muita coisa no município de Massaranduba. Sr. Adnir, candidato de Massaranduba, sobre o transporte público, o transporte escolar, tem algum investimento previsto? Quais os planos? Nessa aí, eu tenho que confessar para você que, quando eu fui prefeito há 30 anos atrás, o primeiro ato, dia 19 de fevereiro de 1993, nós colocamos ônibus escolar gratuito e também era público. Eu tenho a certeza que nessa administração não vai ser diferente para nós mantê-la e ampliá-la e realmente cuidá-la. Pode ter a certeza que esse transporte público nós vamos conseguir deixá-lo em horte. Como o senhor pretende atrair novos investimentos, novas empresas para Massaranduba? Como é o seu nome? Gustavo. Gustavo, eu já vou explicar para você. Os novos investimentos vindos para Massaranduba se chamam Águas de Massaranduba. É só você fazer loteamentos, liberar 2 mil lotes para esses imobiliários, esses empreendedores, fazer lote em Massaranduba, automaticamente, essas empresas vêm automático atrás dos empregos, porque daí geraria 4 mil empregos e hoje, para você montar uma indústria em qualquer município, você primeiro vai ver se tem funcionário. Se não tem funcionário, você não vai ter empresa. É um exemplo mesmo de Jaraguá do Sul, que a WEG está expandindo, a Lunelli está expandindo e faltam funcionários. Assim dá diferente em Massaranduba. E nós temos essa grande preocupação, que quando nós vimos no desfile do dia 7 de setembro, a maioria dos pais que olhavam seus filhos a desfilar dizia, aonde o meu filho vai trabalhar futuramente? Essa é uma grande preocupação, mas tenho a certeza que se nós conseguirmos a liberação pela Câmara de Vereadores, para ampliar essa nova ETE, nós vamos ter vários loteamentos e várias pessoas vindas para Massaranduba procurar emprego também. Candidato, estamos nos encaminhando então para a reta final da entrevista. O senhor tem cerca de 30 segundos então para concluir a sua participação aqui na Central das Eleições 2024 e também deixar a mensagem para o eleitor de Massaranduba. Eu acredito que para Massaranduba não existe muito o que escolher. é só olhar o que foi feito. Nós fizemos em um ano e três meses mais de 30 ruas de concreto usinado, que custou 2 milhões e 708, quase 5 quilômetros. Várias ruas de asfalto, mais de 20 pontes, mais de 3.500 tubos colocados, várias obras, reforma da prefeitura e vários equipamentos de caminhões e tratores, etc. Eu acho que a melhor escolha que Massaranduba vai fazer agora no dia 6 é você ter o pensamento certo no lugar certo. Só consegue administrar uma prefeitura quem tem experiência, é uma verdade. Também quem não tem pode ter, pode ter a capacidade, mas é muito difícil. Vai ter que fazer um trabalho para dois, três anos para primeiro aprender, para depois poder tocar a administração pública, é bem diferente do que é particular. Aqui nesse momento eu peço aos Massaranduba que olhem com atenção, verifiquem o que foi, o que é, o que vai ser. Então, no dia 6 de outubro, não esqueça de votar no número 11, Odenir Eleca, não esqueça de votar nos candidatos a vereadores que estão na coligação, que essas são as pessoas que vão deixar o município crescer, não como agora. E também eu gostaria de agradecer nesse momento as pessoas que compõem as secretarias do município de Massaranduba. Hoje tem oito secretarias, das oito secretarias, seis são mulheres. E diga-se de passagem, um trabalho de excelência. Então, hoje a maioria de 19 diretores de escola, temos 20 diretores, temos 19 mulheres, só um homem. Então, veja bem, as mulheres no meu governo, no nosso governo, está sendo realmente um exemplo de administração pública que se dedica de outurnamento. Também merece o nosso parabéns. É isso, então você acompanhou mais uma entrevista da nossa série de entrevistas na Central das Eleições 2024, com o prefeito, então, o candidato à reeleição em Massaranduba, Odenir Derete. Você vai acompanhar mais entrevistas ao longo dos próximos dias. Obrigado. Obrigado.